Bate, 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 bate-bate o coração Bate com os teus gímenes, com a palma da mão Bate, 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 que eu ainda nada senti Quando mais um bate, só mais vai sentir O rapaz guarda solteiro E gosta de namorada Não lhe pode meter muito Ele pode meter muito antes dela estar casada Quando ele quer bater Ela diz-lhe com ternura Quando é o que eu vou mais saber Eu vou mais saber Deixe-me ver que é noutra altura Mas depois do rezamento Vou despertar a voltar Eis o meu consentimento Eis o meu consentimento Se merece a necessidade Bate, 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 bate Paga com os beijinhos e com a palma da mão Bate, 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 que eu ainda nada senti Quando mais um bate, só mais vou esconder É muito bom É muito bom A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL